Oi, eu sou Rafaela Morim, sou artista orientadora das oficinas culturais aqui de Carabatatuba e essa aqui é mais uma videoaula de violino, tá? Essa aula aqui, na verdade, tá substituindo a aula que acabou minha internet lá em casa, então eu vou passar alguns conteúdos revisando a aula aí para os alunos intermediários, vou revisar alguns conteúdos e vou passar alguns exercícios novos. Então, a gente vai pegar o método All 4 Strings, ou Tudo Sobre Cordas, que vocês têm aí, eu vou escrever o nome na descrição do vídeo, mas é o método All 4 Strings e a gente vai pegar lá do exercício 37, tá? Então, eu vou colocar aqui o metrônomo e a gente vai ler e depois a gente vai tocar. Vamos lá, vou contar quatro. Um, dois, três, quatro. Ré, mi, fa, mi Ré, fa Ré, fa Ré, fa Ré, fa Mi Mi Ré, mi, fa Mi Ré, fa Ré, ré Ré, mi, fa Ré, mi, fa Ré E esses exercícios são mais para a gente treinar a digitação e treinar, deixar bem afinadinhas as notas, tá? Então, vamos lá. E aí, no 37, nos exercícios aqui, a maioria tem retornelo. No caso, o 37 tem, então eu vou tocar ele inteiro duas vezes, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí, bem tranquilinho, né? A gente só faz Ré, Mi, Fá, não tem muito segredo. E agora, vamos então para o 38. O 38 não tem retornelo, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a ler e depois a gente segue. Um, dois, dois, três, quatro. Fa, Mi, 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 Fa, 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 Fa. Mi, 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 Fa, Mi, Mi, Fa, Mi, Mi, Fa, Mi, Ré. E aí, e aí tem essa pausa final. Essa música, a gente já tocou uma versão dela lá no outro método, né? Que é o Essentials for Stripes. Então, é bem parecido. É uma coisa que vocês já fizeram. Inclusive, a gente já tocou até na última aula. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, agora, gente, eu vou dar um pulo aí e a gente vai lá para o exercício 50. Vocês podem fazer os outros exercícios. Eu acho legal vocês fazerem para vocês treinarem justamente a afinação e onde os dedos vão ficar, a digitação e criar essa memória muscular, tá? Mas eu vou fazer o exercício 50. E aí, nesse exercício, a gente vai, sempre que a gente for mudar de corda ou tocar outra nota, né? Dedo 3, 0, 2. A gente vai deixar os dedos de trás apertados, tá? Então, esse é o que a gente vai trabalhar nesse exercício, tá bom? Então, vamos lá. Vou ligar o metrônomo de novo. E a gente toca aí o exercício 50. Vou ler. Ele tem retronelo, tá? Então, eu vou ler inteiro. E, ó, vocês vão observar aí que no final desse exercício tem uma virgulazinha. É justamente uma vírgula para, se precisar retomar o arco, né? Começar para baixo de novo, que tem esse quadradinho aí lá no começo. Para você dar uma respirada e voltar ao arco se precisar. Ou até mesmo dar tempo de você voltar a olhar a pastitura, tá? Então, vamos lá. Vou ler. 3, 4. Ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, sol, lá, 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 sol, fá, sol, fá, mi, ré. E aí, ele está retornando, tudo bem? Então, eu vou começar a tocar. Vou tocar duas vezes por conta do retornel. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou começar a tocar. Muito bem. E aí, ele vai treinar isso de mudar para a corda Lá e deixar os dedos apertados na corda Ré para usar novamente. E aí, pessoal, aconteceu ali no final? Vou tocar o último compasso e vou voltar para o começo para vocês verem essa retomada de arco que eu vou fazer. Então, vai ficar assim. Só o último compasso e o primeiro. Três, quatro. E aí, essa retomada de arco... A gente faz como se fosse um círculo aqui. Tá certo? Então, não tem muito segredo, não tem muito com o que se preocupar. E agora, o 51, a gente vai tocar uma música, uma melodia que se chama Odd to Join. O meu inglês é meio... mais ou menos, mas é isso aí. E também é conhecida como Nona Sinfonia de Beethoven, Venino Alegria. É uma melodia bem conhecida, tá bom? Então, eu vou ler e não tem retornela. Eu vou ler para a gente. Um, dois, três, quatro. Fá, 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 Sol, Lá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Ré. Mi, Fá, Fá, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Lá, Lá. Sol, Fá, Mi, Ré, Ré. Mi, Fá, Mi, Ré, Ré. Então, é bem tranquilinho também. E a gente vai usar aí para a gente treinar a digitação e a afinação, tá? É muito mais de boa se comparado com as coisas que vocês são acostumados a fazer. Então, ó. Só lembrando que aí no primeiro, segundo, terceiro, no quarto compasso, do quarto para o quinto, vai ter essa virgulazinha, justamente porque a gente vai retomar o arco, né? Vai voltar para o talão para a gente puxar para baixo o arco, tá certo? Então, vamos tocar. Um, dois, três, quatro. E aí, também, sem muito segredo. Então, deixa eu parar o metrônomo aqui. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês consigam fazer. Com certeza vocês vão conseguir. Passar esses exercícios mais tranquilos e tal, para justamente a gente treinar a digitação com mais calma, treinar essa afinação. E vou estar sempre com o metrônomo aqui, para a gente pensar mais no ritmo, não se perder no ritmo, tá certo? Espero vocês na próxima aula. Beijo e até.